Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que eu gosto bastante porque está dentro de uma história e esta história é uma história surpreendente, é a história de Moisés. Diz assim, Êxodo capítulo 2 e o versículo 10 Quando o menino já era grande, ela o levou a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. A história de Moisés é uma história surpreendente. O povo de Israel estava já há 400 anos em escravidão no Egito. E o povo clamava a Deus, o povo pediu uma saída, uma solução. O povo queria que Deus intervisse naquela situação e os tirasse da forma como eles estavam vivendo até então. Deus então levanta um homem, o nome dele Moisés. As situações ao redor eram todas adversas. Porque houve uma tentativa de matar todos os bebês, a irmã de Moisés o coloca numa cestinha, ele vai pelo rio Nilo até que chega a filha de Faraó que o adota, que pede para que a mãe dele própria crie e depois ela o devolve a Moisés, a ela. E então Moisés cresce no palácio. E nesta história, eu vejo como Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Mas esse propósito só foi possível porque Moisés se colocou nas mãos do Senhor. Mesmo com seus erros, com suas falhas, com seus deslizes, Moisés viveu uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Viveu uma vida de acordo com aquilo que Deus tinha para ele. E a vontade do Senhor se fez em Moisés. Isso quer dizer que não existe uma vida sequer que Deus não tenha um plano nem um propósito. Deus ama muito você. Sua vida não é um acaso, sua vida não é fruto de um equívoco, sua vida não é um erro. Você tem valor diante do Senhor. Deus não coloca nenhuma pessoa neste mundo sem um plano especial. E o plano nós já sabemos. É a salvação que temos em Cristo Jesus. Agora, este é o plano final. Mas há um plano de Deus durante a nossa trajetória. Só que este plano somente será real se você viver ao lado do Senhor. Se você permitir que Deus use a sua vida. Se você se permitir ir pelos caminhos que Deus tem para você. E aí, sua vida terá sentido. Sua vida terá um propósito muito maior do que simplesmente comer, beber, dormir e trabalhar. Ah, Deus Ele quer fazer da sua vida uma vida em prol da ajuda. Em prol do outro. Em prol do próximo. Porque nós só encontramos sentido na vida quando entendemos para onde vamos. E ajudamos outras pessoas a irem no mesmo caminho. Falta pouco para Jesus voltar. Sua vida tem valor diante do Senhor. Tem o valor da vida do próprio Cristo. Que veio aqui e morreu no seu lugar. Portanto, nunca pense que você não é especial diante do Senhor. Nunca pense que Deus não se importa com você. Porque Ele se importa. Ele tira você de onde você está. Para lhe colocar como herdeira e herdeiro do reino dos céus. Vamos orar? Senhor Deus querido, Pai nosso. Obrigado porque em Tua palavra encontramos segurança. Encontramos auxílio. Encontramos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Abençoa cada pessoa que ora comigo neste momento. Que a Tua bênção nos alcance hoje e sempre. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A gente continua se vendo aqui nesses vídeos diários e no programa Arena do Futuro. Um abraço. Até mais.